Então, ó, pra nossa xipa aqui, ó, eu tenho aqui uma xícara e meia de polvilho doce, tá bom? Sempre faço com o doce essa receita. Agora eu vou acrescentar duas colheres de manteiga sem sal, ou margarina se você tiver. Se quiser pôr com sal, toma cuidado pra não salgar depois a sua xipa, tá? Vou colocar aqui também, ó. Aí você acrescenta um ovo inteiro. Aí vamos dar uma mexidinha nisso daqui, ó. Misturar bem. Pra fazer tipo uma farofinha agora aqui, ó, tá? Agora vamos com as mãos mesmo, as mãos limpinhas. Vamos mexer aqui. Aí vai fazendo assim, tá? Não tem segredo. Ó, depois que ficou essa farofinha, nós vamos colocar o queijo. Aqui eu tô utilizando o queijo ralado parmesão de saquinho. Eu tenho 150 gramas do queijo, tá bom? Ou se você quiser uma peça aí na sua casa de mussarela, queijo meia cura. Aí você rala, aí você mede uma xícara e meia do queijo, que é o suficiente, tá bom? Agora eu vou colocar aqui, ó, cinco colheres de sopa de leite. E vou continuar mexendo aqui. Ó, parece que vai dar errado a receita, mas tá certo. É só ir mexendo bem, ó. Que ela vai dando certo. Ah, faltou colocar o sal. Vou colocar uma colherzinha só de café, tá? Rasinha de sal. Inclusive as colheres de manteiga que você colocar, é colher rasa, tá bom? Vou acrescentar já o fermento aqui também. Em vez de colocar uma tampinha aqui do fermento, vou colocar meia tampinha. Tá? Seria o que? Meia colherzinha. Tá? E aí eu continuo mexendo. Só pra ele incorporar bem. Prontinho, ó. A massa já está pronta, como que ela fica. Tá vendo? Agora vamos começar a modelar, pra levar pra assar essa chipa. Agora, ó, eu só peguei uma assadeira, pus um pouquinho de óleo, aí eu venho com o guardanapinho, vou espalhar, só pra ela não grudar, tá? É pouca coisa, não precisa passar muito, não. Agora é hora da gente modelar, tá? Aí tem umas divisões que você pode fazer só pra ela ficar mais ou menos assim, do mesmo tamanho, tá? Divide no meio, divide no meio de novo, aí divide aqui no meio, aí divide no meio de novo. Assim elas vão ficando mais ou menos, ó. Vai mais uma vez no meio, mais uma vez no meio, mais uma vez no meio, mais uma vez no meio. Agora é só a gente pegando cada pedacinho pra modelar aí no formatinho de chipa, dar uma apertadinha primeiro, tá? É como se você fosse brincar de massinha, mas tipo uma cobrinha, e aí você enverga assim, ó, tipo uma ferradura, né? Só que primeiro você tem que dar uma apertadinha, porque se você for direto fazer isso, ela esfarela. Então, você aperta pra ela dar uma unida, aí você vem fazendo a cobrinha. Faz a cobrinha, enverga assim, e põe na assadeira, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui com todos esses pedacinhos, e já volto com vocês. Ó, prontinho, eu modelei aqui as minhas chipas, agora eu vou levar no forno. Se você sentir que ela tá muito ressecada, porque depende do queijo, né? Tem necessidade de mais líquido. A minha, na metade, ela tava bem ressecada. E aí, eu fui molhando a minha mão pra conseguir modelar, tá bom? Mas você pode pôr diretamente na massa, um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de leite, certo? Então, agora partiu levar pra assar. Prontinho, ó. As chipas ficaram prontas. No meu forno, eu deixei a 180 graus. Ficou por praticamente 30 minutinhos, tá bom? E olha só que belezura que ela fica. Linda, né? Olha só. Lá embaixo ela ficou moreninha, tá pronta. Vou abrir uma pra vocês verem, ó. Fica muito gostosa, ó. Delícia, delícia, delícia. Pra tomar com um cafezinho. Fica muito, muito bom. Falando nisso, eu acho que vou fazer um cafezinho pra acompanhar essa chipa aqui. Já volto aí com o meu café. Prontinho, meus amores, resolvi tomar aqui um cappuccino mesmo. Carolzinha vai de nescau, tá preparando um nescau ali pra Sofia. E nós vamos comer nosso lanchinho da tarde aqui, a nossa chipa. Tomando o nosso cafezinho aqui com as meninas. Um beijo, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa receita, se vocês gostarem. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Ah, e se vocês fizerem a receitinha, me marca lá no Instagram. Ou pode também me mandar pelo e-mail que tá aqui no box de informações, tá bom? Então, um beijo. Amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo. Tchau. Beijo mais. Tchau. 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 Tchau.